Olá, bem-vindo à Ninja TV. Hoje trago-vos mais uma review a um livro de um autor japonês. Um livro que recebi recentemente e se me seguem nas redes sociais, de certeza que já sabem qual é o livro que eu vou fazer a review. Mas antes de vos mostrar o livro, peço-vos que sigam aqui o canal, que deem um like, que comentem depois de verem o vídeo ou durante o vídeo, se acharem conveniente deixar um comentário e sigam-me nas redes sociais, que deixo aqui os links e também já agora visitem o site do Clube Otaku, o site mais antigo dedicado à cultura japonesa em Portugal e também a editora Mimi Records, uma net label que edita músicos e bandas portugueses e japoneses e que recentemente lançou um disco bem fixe para os fãs nostálgicos dos retro games. É um disco de quatro faixas com aquele sentimento e nostalgia da música 8-bits e chiptune. Mas passemos ao livro. É este o livro que li recentemente, o mais recente título editado pela Casa das Letras, de que eu desde já agradeço o facto de me terem enviado o livro, muito antes de eu ter saído nas livrarias. Ele saiu, se não estou em erro, no dia 12 e eu no dia 10 já tinha o livro e já estava a começar a ler. Acabei-o há dois ou três dias. E então decidi fazer a review a este livro, Música Só Música, um livro então escrito pelo Haruki Murakami, um dos autores japoneses mais traduzidos aqui em Portugal. O que vamos então ver aqui é um conjunto de entrevistas de conversas, é melhor dizer a palavra conversas, de Haruki Murakami com o Seiji Ozawa, um dos maestros mais importantes da história da música clássica e talvez também um dos maestros mais conhecidos do Japão. Aqui neste livro vamos então, como disse, conhecer um pouco da vida do maestro Ozawa, desde a sua juventude, quando ele começou, ainda como aprendiz na arte de bem manejar a batuta e com histórias mirabolantes, histórias sobre orquestras, histórias sobre concertos que ele deu, histórias sobre a fase dele nos clubes de jazz. Isto porque, quem não sabe, o Murakami é um fanático ou é um colecionador de música, principalmente de música jazz, mas também tem uma enorme coleção de discos de música clássica. Para quem também não sabe, ele tinha, acho que tinha, um bar em Tóquio, onde fazia também algumas sessões de DJ de música jazz e tal, que era o Peter's Cat. E então, temos aqui um livro de conversas que eu gostei muito, aprendi muito com este livro. Conheci um pouco mais da vida do grande mestre Ozawa. É um livro, sem dúvida, para quem gosta de música clássica e que gosta deste tipo de livros, de entrevistas e de conversas. É um livro que, possivelmente, para as pessoas que gostam do Murakami como romancista, como de realismo fantástico, vão ficar, se calhar, decepcionados. Porque este livro, como disse, é muito sobre música. Mesmo eu que entendo alguma coisa de música, havia aqui partes que eu andava, como se costuma dizer, andava aos papéis, porque não percebia quando era uma coisa muito mais profunda, mais técnica. Mas, no entanto, deu-me prazer a ler, porque gosto muito de conhecer um pouco mais pessoas que estejam ligadas à música japonesa. Por isso, foi uma leitura muito prazerosa. Se tivesse que dar, por exemplo, estrelas, daria, na boa, para mim, um 4, 4, 4,5. Porque, entre as conversas, tem uma coisa que eu gostei muito, que são os interlúdios. Onde se fala de música, mas num conceito mais lato. Por exemplo, um dos capítulos é sobre o colecionismo de música. Achei muito interessante. Achei esses interlúdios, se calhar, o lado mais, entre aspas, romancista do Murakami e neste livro. O que é que eu tenho mais para dizer sobre isto? Também, logo no início do livro, fiz uma leitura acompanhada. Ou seja, como não conheço muito música clássica, conheço o que toda a gente conhece, o vulgo leigo da música conhece, as obras, as áreas mais conhecidas ou as obras mais conhecidas, mas comecei a ouvir também algumas das obras que eles iam falando aqui no livro. E achei que, ao ouvir a música, dava um certo, entre aspas, boost à leitura e caiu mesmo bem. Por isso, é uma coisa que eu posso aconselhar, se não conhecem muita música clássica, que se querem ler este livro, aconselho, de vez em quando, a irem picar algumas músicas no YouTube, facilmente encontram isto e vão ouvindo para ver o que é que eles estão a falar. Por isso, em jeito de suma, se gostam de música clássica, se gostam e conhecem alguma coisa do Seiji Ozawa, leiam este livro, porque vale mesmo muita pena. Se não gostam de música clássica, gostam de Murakami, atrevam-se a experimentar, porque, quem sabe, podem gostar. Se são mesmo fãs da escrita de Murakami, como o Rio e o Fantástico, então, acho que este livro não é para vocês. Resta-me, então, dizer um sayonara, leiam autores japoneses e vemo-nos num próximo vídeo. Resta-me, então, acho que este livro,